Estão abertos editais da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República para projetos que promovam a autonomia econômica das mulheres e garantam seus direitos. Distrito Federal, estados e municípios podem apresentar propostas via internet no portal SINCOV, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. O prazo é até 15 de abril. Saiba mais em www.mulheres.gov.br barra editais.